Tive, eu nunca tive. Vamos falar sobre o seu início? Vamos. Que também não foi fácil. Não, não foi fácil. Teve despejo, você trabalhou com maquiadora. Sim. E eu queria que você me contasse isso. Então, como eu trabalhava nos bares aqui em São Paulo, na realidade eu trabalhava para jantar, né? Isso com quantos anos? 20 e poucos anos, 23, 22 anos, sim. Porque desde os 14, 15 anos que eu trabalho, mas é assim, festinha, só para ganhar ali 10 reais, 5 reais, uma comidinha, uma brincadeira. Mas profissionalmente, foi aqui em São Paulo que eu comecei a trabalhar. Mas a paga era muito pouca e eu alugava um apartamento, esperava, claro que esperava, né? Três meses eu estava sendo despejada e corria para outra. Mais três meses. Você já foi despejada quantas vezes? Ah, muitas. Muitas? Muitas. Eu acho que umas seis vezes. Muita, despejada. Despejada mesmo. Tanto é, Léo. Se insere isso. Se insere isso. Tanto é que hoje em dia, quando me dá uma... Porque eu sou humana. Ou quando me dava uma crise de estrela, entendeu? Porque eu sou Roberta Miranda, sabe o que eu faço? Eu pego o carro, caminho em todos os lugares que eu morei, que eu fui despejada e ali eu faço um trabalho com a minha cabeça. Então, é. Mas tem que ser. É o seu, é assim, é pegar a memória e te jogar na cara, te jogar aos olhos. O que você era. Lembra disso aqui? Isso. Lembra desse lugar aqui? Sim. Lembra desse apartamento aqui? Sim, sim. É isso? É isso, é isso. Ao ponto que, por exemplo, quando eu trabalhava... Gente, Roberta! Ao ponto que, quando eu trabalhava... Isso é muito eficaz. Necessário, né? Mas também eu preciso dizer aqui que eu tenho 26 anos de análise. A análise me mudou muito, entendeu? Você já foi insuportável? Já. Eu já me ferrei, já perdi muita coisa por achar que eu era... Por arrogância? Quase um semideus, né? Porque, Léo, você vem do nada. Nada versus nada. Você não tem nem condição de morada, nem condição de comer. Você não é nada em relação aos olhos de quem tem. Aí, de repente, você faz sucesso. Flash. Aplauso. Tapinha na esposa. Programa de televisão. Dinheiro. Luzes, câmara e ação. E dinheiro e público, público. Eu sou humana, cara. Eu me perdi. E aí, rainha, 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 rainha. Nossa. Aí você acha realmente que é a rainha da Inglaterra, né? Meu Deus. Eu me perdi muito. Não pode... Desculpa te cortar. Não, não. Por favor. Você pode me dar um exemplo? Um exemplo de alguma atitude sua que você se arrependa profundamente? Uma atitude que eu não posso esquecer. Sempre entrava da minha casa como se, sabe, um nariz empinado ou então exigindo as coisas. Um dia minha mãe disse, filha, vem cá. Dessa porta pra dentro, você é Maria. Da porta pra fora, você é Roberta Miranda. Aí eu... Aí eu mudei, claro. Você tem ali sua mãe. Porque você chegava já com arrogância, até com os seus. Já chegava, entendeu? Não, não gosto disso, que era aquilo, não sei o quê. Até com os seus. Uai, claro, se eu tô entrando dentro de casa de uma forma... E não é arrogância, é... É o quê? É poder. É... Entendi. Pseudo poder. Entendi. Entendeu? Porque eu nunca fui arrogante. Entendi. Você não vê... Você nunca te tratou? Não, você não vê eu colocando as minhas coisas. Eu não gosto, ninguém sabe. Eu acho que você tem que respeitar o outro por tudo que eu passei. Claro. É...